Olá, eu sou a Silvia Brasil, sou de São Paulo e moro na Flórida, nos Estados Unidos. Moro mais da metade da minha vida fora do Brasil e sinto sempre a necessidade, como artista também, de estar melhorando. E aí, graças a Deus e graças a muita pesquisa, eu achei o Márcio na internet. Ele tem o curso Pilares do Canto, que é fantástico, totalmente recomendo. E a partir daí também, desse curso, eu tentei sentir a necessidade de ter um contato pessoal com um professor, né? E ele tá super preparado, é fantástico, ele tem muito conhecimento técnico e pessoal pra ajudar você a desenvolver no seu talento, né? Não só da técnica vocal, mas do corpo também, né? De conhecer o corpo, de conhecer música e unir os dois elementos, né? Então, desde que eu conheci, né? E desde que eu conheci o Márcio e comecei as aulas com ele, né? Realmente, eu tive um passo quântico, porque exercícios, coisas que eu tava fazendo há anos, eu consegui fazer em meses. Então, eu tô muito feliz aqui, agradecimento por tudo. E a Elaine, a assistente dele, sempre arruma um tempinho, só na boca de quarta-feira, porque é o meu horário, tá? Mas outros dias você pode... Você pode reservar. Mas totalmente recomendo. E fazer um trabalho de música online é pra uma pessoa que sabe. E o Márcio é o cara, tá bom? Gratidão.